O CineDT está ofertando 685 vagas de emprego na capital, região metropolitana e em outras cidades no interior do estado. Há oportunidades também para pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever por meio do site ou no aplicativo CineFácil. Para ter acesso a essas vagas, para concorrer a essas vagas, existem alguns canais. O site idt.org.br divulga todos os dias as vagas disponíveis. Lá tem o nome da vaga e a quantidade. Não tem os detalhes, mas você pode acompanhar por lá. Também o aplicativo CineFácil, através dele, quem já tem esse aplicativo já pode inclusive se encaminhar diretamente para a empresa, fazer o seu próprio encaminhamento. Uma outra fonte, outra forma de ter acesso é através do site gov.br.trabalho. Gov.br.trabalho. Lá a pessoa pode se cadastrar, pode se encaminhar, pode gerar o QR Code para o uso do aplicativo. Então é um site bem completo e tem as mesmas informações que nós vemos nas nossas unidades. Gidilavo Rodrigues explica que mesmo com as unidades voltando a funcionar com atendimento presencial, através de agendamento prévio, a maior parte do processo de seleção é feito ainda de forma online. Por isso o candidato deve estar atento ao uso correto das redes sociais. As redes sociais hoje são um instrumento muito importante para você conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. Não é só para diversão, então usa bem, cuidado com o que você posta lá, porque isso vai estar sendo cada vez mais observado pelos selecionadores. E usa bem isso, por exemplo, nós temos o Instagram do CineDT, onde são divulgadas algumas das nossas vagas e lá tem dizendo como é o processo, como é que você pode participar. Então, muito cuidado para que você não transpareça uma imagem ruim quando você, na verdade, é um bom profissional. Então, Nunes, para o Minuto Assembleia.